Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje eu vou fazer um unboxing aqui do MOA, o jogo aí que conforme o outro vídeo aí que saiu foi uma saga pra chegar aqui no Brasil e tô aqui com a versão em português pra mostrar pra vocês tudo que vem Certo? Vou falar mais pra vocês depois da vinheta Este episódio tem o apoio da Távola Games, seja você também um cavaleiro da Távola Então galera, esse aqui é o MOA, ó, tá lacradinho em versão em português aqui, ó Vou mostrar mais aqui, certo? Vou virar ele aqui pra vocês pra poder abrir aqui pra gente ver os componentes do jogo O que que vem, é feito, o que vem, né? É um jogo que foi de acionamento coletivo, né? Então, às vezes a gente tem muita curiosidade pra saber o que que realmente tá vindo na versão nacional Ó, vou abrir isso aqui, ó A caixa, a caixa de boa qualidade Dentro, temos aqui o manual, né? Manual em português Eu gosto quando o manual é grandão, assim, bem ilustrado, certo? Ó, vou deixar as pecinhas aqui pra daqui a pouco Vou mostrar primeiro aqui o tabuleiro Vou abrir ele aqui, ó É um tabuleiro que até aqui Ele abre aqui em seis partes, mas ele não é do tamanho da caixa, tá vendo, ó Certo? Ele abre aqui em seis partes, ó Tabuleiro bacana, tem aqui a região, lugar pra botar as cartinhas, os marcadoreszinhos Vou deixar ele aqui Certo? Temos aqui as cartas Eu, pessoalmente, curti bastante essa arte aqui dos pássaros, né? Certo? Então, ó, vou mostrar alguns aqui pra vocês, ó Certo? Depois vai ter um vídeo aí comentando das regras também Já fica ligado aí no canal Não vou mostrar tudo lá, mas aqui é um quilo Adoro os quilos Certo? Repara que esses símbolos aqui na parte de cima da carta, né, ó Variam conforme, tá vendo? Parece que é o tipo de ação que cada passarinho desse permite Que você faz Então, vou deixar as cartinhas Deixa eu ver se tem algum tipo diferente de carta Não, são as cartas dos pássaros Certo? Ó, tem aqui na caixa, tem umas cartinhas menorzinhas Que parece ser aqui o local, né? Pra colocar aqui nos buconzinhos Ó, também são uns pichinhos, ó Que não são passadas Deixa eu mostrar aqui Mais ou menos Vamos abrir aqui na mesa Tá vendo? Eu acho que são cartas que vão vir aqui, ó Que bate o fundo Mas depois eu leio as regras e falo pra vocês Você vê, ó Tem umas cartas com pichinhos Umas com pichinhos Os pichinhos devem vir aqui, ó Talvez quando foram revelados Certo? Temos aqui um dado de 12 lados Excelente qualidade Temos aqui uma referência das açõezinhas Que vem aqui no saquinho também, ó O jogo ele vem com alguns saquinhos pra você guardar as peças, ó Vem com cinco referências É de cinco jogadores esse jogo? Cadê? Cadê? Vamos decorar, vamos decorar Deve estar aqui na caixa De dois a cinco jogadores Então vem com cinco referências E aí, por fim, ó Temos alguns tiles aqui, ó Tentos Ó, vamos ver, ó Boa qualidade pra destacar Certo? Temos aqui, ó Algumas dessas Um pouco de hexágonos Redondinho, ó Mas tudo com Muito, muito fácil de destacar Uma Uma gramaturazinha Certo, pessoal? Então esse aqui Foi o unboxing Do Moa Certo? Jogo que Tá chegando aí no Brasil Depois de toda Essa saga aí Da editora de Ruba Peças Que acabou fechando Ficou preso lá Pela questão do imposto E tal Mas tá aí Versão em português Aqui, ó Vocês viram o unboxing Faltou as pecinhas Faltou as pecinhas Não terminei As pecinhas de madeira Que são os mais legalzinhos Vamos lá, ó O que temos aqui? Mostra aqui pra todo mundo Ó A gente tem Uns passarinhos Que eles têm Uma pituquinha na cabeça, ó E aí são cinco cores diferentes Tá? E aí tem os passarinhos Das cores, né? Que são sem a pituquinha na cabeça Eu acho que devem ser Líris Alguma coisa assim Né? E aí a gente tem aqui, ó Essas pecinhas aqui Que são essas Não sei exatamente o que é Mas parecem umas montanhas E tem essa daqui Que me parece ser um vulcão Então as pecinhas de madeira Aqui o marcador de ponto Também de excelente qualidade Certo, pessoal? Então é isso Agora sim eu tô terminando o vídeo Né? Tem vídeo que fala Volta É uma desgrava Mas é isso daí Esse foi O unboxing do Moa E espero você No próximo vídeo Tchau